Jornal da Terra. Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo. Uma boa tarde pra você que sintoniza o AM mil trezentos e trinta. Uma boa tarde pra você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. O seu programa, o Cacá Rodrigues que volta às seis da tarde no programa do amigo Ademir Lourentes que só está de volta amanhã. O som do sucesso volta às seis com o Cacá Rodrigues e até lá a região oeste da grande São Paulo vai ficar sabendo o que mais importante aconteceu nesta terça-feira. Está eu estou salivando aqui porque eu acabei de tomar um sorvete aqui. É um amigo de Carapicúbia me trouxe aqui um sorvete e eu tomei aqui. Será que eu corro algum risco? Está começando a edição número duzentos e setenta do Jornal da Terra nesta terça-feira vinte e um de janeiro de dois mil e quatorze. O Jornal da Terra entra no ar pra monitorar a região, esclarecer os fatos, cobrar as autoridades, servir o povo da região. Nossa, tá tá difícil. Servir o povo da região oeste da grande São Paulo fazendo rádio na essência, interativo companheiro e prestador de serviço entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela, assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. Apresentação. Rodrigo Lobo. Cinco e três, esses são os destaques da edição duzentos e setenta. Marido mata ex-esposa a foice por não aceitar término do casamento em Caracuiba. Vila Men que ganha área de lazer em contenção de encosta. Etec Barueri abre nova inscrição para vagas remanescentes para o ensino médio. Aranhão segue sem definição entre os prefeitos Haddad e Jorge Lapas. Opa Tempo Osasco já atendeu dois milhões de usuários. Cinco de fevereiro começa em Osasco o sul-americano de clubes de vôlei feminino. Economia em alta de trinta por cento em dois mil e treze na região oeste da Grande São Paulo. Parque da Amizade no Parque Continental em Osasco vai ganhar Academia ao Ar Livre. Jornal da Terra. Apresentação. Rodrigo Lobo. São cinco horas e quatro minutos. Esse é o Jornal da Terra, um jornal falado pra ser ouvido. Onde sua cidade é a nossa notícia. E eu brincava aqui porque o amigo das terças-feiras aqui de Caracuiba está aqui e ele sempre vem com um souvenir. Sempre vem com um souvenir. Hoje ele apareceu aqui com um sorvete. Tudo bem, senhora? Hoje, prazer em vê-lo. Eu queria dizer que hoje tem um ouvinte que ligou pra produção. diz que viria aqui hoje pra dar-lhe um abraço. É um amigo de Barueri, que acompanha o seu trabalho, gosta muito da sua forma de se expressar e que viria hoje aqui durante o programa. Ainda não chegou, não escutamos o nosso negão latir, né? Ele é a nossa campainha aqui, mas diz que viria que dar um abraço. Também pretendia pegar um autógrafo da doutora Carina Cufa. Vou ficar devendo isso ao amigo. Mas o abraço do José Araújo, ele pode ganhar hoje aqui um ouvinte seu que nos ligou, pediu o endereço e que vinha aqui pra conhecer o seu José Araújo. Que moral, hein? Boa tarde, Jefferson. E boa tarde, ouvinte, né? Esse sim é o mais importante, né? Eu só queria dizer que eu esqueci o nome do ouvinte. É incompreensível isso, mas eu me esqueci o nome dele. É, mas o Lobo, o Lobo ele tem uma certa despeita com Carapicuíba, sabe por quê? Porque ele tentou namorar umas duas, três meninas bonitas lá em Carapicuíba. E ele não conseguiu. Essa é a despeita dele, sabe? Essa é a despeita dele. Não adianta, Lobo, você vai morrer solteirão. Nossa, o cara rogando praga aqui. Você vai morrer solteirão, porque se depender de mulher bonita, em Carapicuíba você não vai buscá-las, porque elas já têm pretendente. Elas já têm pretendente. A meia dúzia que tinha linda lá já pegou. E Lobo, Lobo lá não firma. É evidente que eu estou brincando, né? É que eu fiz esses dias uma brincadeira nas redes sociais. Falei alguma referência. Falei de gente feia, muita gente feia em Carapicuíba, mas em Itapevi também tem. Itapevi e Carapicuíba estão ali, e nós defendemos aqui em Itapevi como ninguém. Mas é evidente que é uma brincadeira. Mas isso é brincadeira do Lobo. O Lobo sabe muito bem. Mas tem mulher bonita em Carapicuíba? Não, não existe mulher feia, isso sim. Não, peraí. Não, não existe mulher feia. Bebeu antes de vir para o programa? Não pode beber para fazer o programa, hein? Mas eu não estou dirigindo. Quem dirige é você aí. Mas também não pode beber e fazer o programa. Vamos instituir essa lei também. Então, também. Então, mas eu quero aproveitar e mandar um abraço lá para o Virgínio Poço e o Vilmar, que estão lá ligadinho aqui em Osasco, lá da catedral ali, na Avenida Santo Antônio. Estão lá no escritório do Virgínio e estão lá ligadinho na central, aqui no nosso programa, né? Aqui no Jornal da Terra. Jornal da Terra, é isso aí. Você lembra o nome do programa, né? É, Jornal da Terra. Ah, então tá. Ainda bem que é da Terra, porque do céu eu ainda prefiro ficar por aqui. É, não, é. Por enquanto, nós apresentamos o Jornal da Terra. Mas o que tem dado muita... Não estou muito à pressa. O que tem dado muita confusão, principalmente nas redes sociais da região, da região, é aquele negócio do cartão de Barueri, né? Aquele cartão. Segue tendo muito problema. Tá tendo problema e o pessoal não tá aceitando, não. As turmas estão indo buscar até onde de direito pra barrar isso aí. É, e principalmente moradores de Carapicuíba que... E aí eu não vou entrar no mérito da questão. Quem tem razão não tem. É evidente que as pessoas precisam ter atendimento. Mas nós sabemos que toda a região acaba se servindo de algumas ferramentas de saúde de Barueri. E Carapicuíba tá ali do lado, né? Atravessou a ponte... Mas eles sempre se utilizaram. Eu já disse aqui. Eu fui diretor do Hospital Infantil de Carapicuíba quando Barueri não tinha nada. A saúde de Barueri é ambulância ou terapia. Pegava a pessoa lá no... Ambulância ou terapia. É, ambulância ou terapia. O camarada era atendido mil maravilhas na Sameve. Depois era colocado dentro de uma ambulância e mandado pro regional. Mandado pro Santa... Nossa Senhora do Paris. Mandado pro... Pro central de Carapicuíba. Então é assim. Então não tinha. É pouco tempo. Agora se dá o luxo. Agora, buscar os votos de Carapicuíba... Vai. Vai. A maioria do pessoal de Barueri, quando eleito deputado, tiveram mais de 20 mil votos em Carapicuíba. Não, mas é importante dizer que Carapicuíba é um gigante. Carapicuíba é a segunda cidade mais populosa da região, só perde pra Osasco. É uma cidade que tem que ser tratada com mais respeito. É evidente que essa política cerceadora da saúde em Barueri, ela complica muito as coisas, que o senhor Zeraú está lembrando aqui, que houve momentos onde os aparelhos de saúde de Carapicuíba serviam muito à população de Barueri, quando Barueri não era essa pujança toda, não tinha essa estrutura que tem hoje, e que nós todos moramos, na verdade, numa grande macro região chamada região oeste, grande oeste. E segundo o Ibope, periferia oeste. Eu não gosto dessa expressão, cara. O mapa do Ibope que vem pra nós, sempre vem com os resultados da região oeste, vem lá periferia oeste, lá do Easy Media. Eu não gosto dessa expressão. Acho ela... Mas enfim... E essa melhoria se dá, Lobo, justamente quando o programa como esse, coloca na pauta, na hora do dia, essa discussão. Aí os políticos começam a se preocupar, porque o pessoal estão nos escutando. Sim. E estão vendo que tem os seus direitos, e o que cabe é as autoridades desses municípios conversarem mais entre si, e não só ficar preocupados com as fotografias. Eles ficam preocupados com a fotografia. Você pega o jornal da região, pouca informação tem, até de coisas importantes que eles têm feito de fato. Olha, o jornal da região é bom pra vender classificado, e bom pra derrubar técnico de vôlei também, viu? Técnico de vôlei? De vôlei não, de handball. É bom pra derrubar técnico de handball. O jornal, site de notícia, né? Tem um site de notícia aí que derruba técnico, que os caras, coitado o cara, viu, bicho? Que mudem a rotação, a rota dos aviões daqui da região, hein? Agora, senhor Zarauso, por outro lado, no mesmo, eu sei que o senhor vai concordar comigo, no mesmo momento que nós defendemos que Barueri não pode restringir, deixar de atender a população das cidades vizinhas, como Carapicuíba especificamente, mas por outro lado, a administração de Carapicuíba precisaria olhar com muito carinho, com um pouco mais de carinho, a saúde lá, né? Que é uma das piores aí, todas têm problema, todas, inclusive a própria saúde de Barueri, mas Carapicuíba é muito sério. O senhor mesmo aqui lançou esta piada, e eu quero dizer o seguinte, não sou eu, não fui eu, que lancei essa piada do, lembra quando aconteceu a greve na saúde de Carapicuíba? Então, esse cidadão que tá aqui, não é que eu prezo muito ele, mas também, palco que tá em Chico, dá em Francisco, não, calma Francisco, não é você que eu tô falando, tem um... É o outro Chico. É, o Francisco trabalha aqui, já botou a cabeça aqui na janela, mas não tem nada a ver com ele, é uma força de expressão, palco que dá em Chico, dá em Francisco, que o senhor pegou, vem aqui no microfone da rádio e disse que a população de Carapicuíba nem percebeu que havia greve, porque não tinha saúde do mesmo jeito, né? É, e... Como é que o senhor fala um negócio desse? Não, mas foi, de fato aconteceu, mas depois daquela... Foi só eu que fico falando do Carapicuíba, né? Mas depois daquelas denúncias, viu? Eu só falo que tem gente feia lá. É, tanto daqui, tanto daqui como de outros municípios, né? É, tem reclamado essa questão da saúde, no Brasil inteiro hoje tá realmente problemática, né? Mas realmente deu uma melhorada. Depois dessa denúncia, a secretária da saúde, doutora Simone, começou a reorganizar e hoje deu uma melhorada. Ainda não tá aquilo que devia estar, mas já deu uma melhorada, melhorou bem. Eu queria dizer que quando houve, teve uma semana, na primeira semana do ano, houve uma pegação no pé da Rede Globo em relação à Prefeitura de Barueri, fazendo matérias quase que diariamente a respeito dessa situação aí da saúde, e foram entrevistar a secretária de saúde de Carapicuíba. Aí ela vem e diz assim, olha, a população de Barueri e de toda a região vem e utiliza o hospital aqui, o São Camilo. É. Eu preciso lembrar, ô secretária, que esse hospital aí não tem nada a ver com a Prefeitura primeiro, né? Não é rede municipal. O que tá se discutindo em Barueri é uma restrição ao atendimento na rede municipal. Não me consta que as pessoas vão a Carapicuíba pra utilizar a rede municipal de saúde. Esse hospital aí, o antigo Sanatorinhos, que é administrado lá por uma OS, do São Camilo, hospital bom. Muito bom. É. Muito bom, uma direção, uma direção. Não, muito bom, minha cunhada até outro dia trabalhava lá, muito bom. Mas ele é ligado ao governo do estado, não é da rede municipal. Então, dizer, olha, eles também vêm usar aqui? Não, aí é diferente. Se agora só me disser que tem números de que, diante de Barueri, uma boa quantidade de pessoas de Barueri, ou mesmo de Osasco, que são as cidades mais coladas aí, se utilizam de UBS, de unidades da rede municipal, aí eu concordo. Essa argumentação foi só pra dar entrevista pra televisão, né? Não, também não é só o São Camilo. Tem o AME em Carapicuíba também, que é do estado. É do estado. Mas funciona em conjunto. Em conjunto, tanto é que é... O AME, sim, porque o AME conta com profissionais contratados pela prefeitura. Também. E acontece o seguinte, aquilo que a rede municipal fazia, na questão de laboratórios, a questão daquilo, então, ele tá em conexão com o AME e é feito tudo hoje no laboratório de São Camilo. Mas quando se fala do hospital, que é do estado, mas acontece o seguinte, ele tá em Carapicuíba e ele tem realmente bastante isenções devido estar no município. Ainda de que a população de Carapicuíba, que é muito grande, que era mandado pra outros municípios, hoje deixa de ser mandado por causa do atendimento. Mas, senhora, o senhor pode concordar comigo. Não foi um bom argumento da secretária. Eu falei isso porque o senhor citou a secretária e eu me lembrei dessa argumentação dela. Esse é um hospital, digamos, regional, de segundo nível. Aliás, muito ruim no contexto, a quantidade de leitos, muito baixa, muito aquém do necessário, por conta dessa falta de vagas nesse nível de hospital, que são bons, mas precisariam de ter mais vagas. Por exemplo, Carapicuíba tem uma área inteira lá que tá fechada, que não funciona, por conta de faltar funcionário. Então, o governo do estado precisaria contratar mais gente, colocar equipamento, ou habilitar a OS pra colocar equipamento e tocar aquilo lá, porque é um grande problema nos hospitais que recebem as pessoas que são encaminhadas do pronto-atendimento, que não tem vaga. Aquele hospital é muito bom, mas também tem um número limitado de leitos, precisaria aumentar o número de leitos. Assim como o mesmo San Antonio de Itapevi, que também é administrado pelo São Camilo, e assim vai. Não é São Camilo lá não, lá em Santa Catarina, né? Lá em Santa Catarina. Parece que já ia mudar, viu? Olha, se não mudou, vai mudar. É, mas parece que é Santa Catarina. Era Santa Catarina, mas parece que já mudou, vai mudar pra São Camilo também. E o AME também de Itapevi, nós temos informações, porque tem determinados procedimentos que Carapicuíba não faz, eles mandam pra lá e vice-versa. O atendimento do AME de Itapevi também é de primeiro mundo, muito bom. Isso a gente tem que ressaltar, né, Lobo? Certo. Agora, muitas coisas, Lobo, às vezes independem até do secretário, infelizmente. Não, claro. Eu fui 29 anos funcionário do Estado. E na minha convivência por vários lugares por onde eu passei, Assembleia Legislativa, Palácio, eu convivi com centenas, não foi dezenas, com centenas de funcionários que eles de graça dão prejuízo. Funcionário concursado que de graça dá prejuízo, infelizmente. Me perdoem os bons funcionários de todas as áreas, mas infelizmente eu convivi com isso. E muitas vezes o elemento se dá o direito de falar até em nome do prefeito, do secretário, do presidente da república, tem isso. O funcionário público mora na rua onde mora a faxineira do governador e ele já diz que é amigo do governador. É desse jeito. Infelizmente, no meio do nosso povo funcionalismo, tem muito disso. E muitas vezes, por exemplo, aquela denúncia que foi feita daquele médico, que atendia em poucos segundos, nem olhava na cara do paciente. Você veja, ninguém, isso não foi informado, tinha um diretor da unidade que devia estar olhando isso. Aí onde é que quebra o pau? Na cabeça da secretária e depois do prefeito. Portanto, é necessário fazer uma reciclagem na maioria dos funcionários que muitos deixam a desejar, viu, Lobo? Tá certo. O senhor Zeraújo está aqui conosco. Só vou lembrar aqui que o Rúdio Ribeiro, infelizmente, teve lá um probleminha de ordem pessoal e precisou se ausentar do programa hoje. A companhia nos faz falta, mas falará no programa amanhã sobre esse tema muito importante, que é a terceira idade, seus direitos, seus valores e sua convivência. Dito isso, eu vou, preciso falar quem fez aniversário, de gente famosa, que fez aniversário hoje, senão daqui a pouco o meu diretor reclama aqui que ele não fez a abertura direito. Mas nem a abertura do programa Zé Faz Direito. Já começa a falar, a falar. Bom, hoje é o vigésimo primeiro dia do ano, faltam trezentos e quarenta e cinco dias para acabar 2014. Entre os aniversariantes de hoje, temos o Michel Teló, Michel Teló, muito famoso, Michel Teló. Nós temos um dos cantores do Titãs, o Paulo Micros. Paulo Micros, sabe quem é, né? Aquele que canta, é preciso saber viver a música do Roberto Carlos. E tem esse rapaz aqui, que fez dupla com seu irmão Cleiton, é o Cledir. Muito bom, né? Você lembra, né, senhor Zé Zaróis? Às vezes me lembro. Era um menino quando fez sexo. Às vezes eu me lembro. Era uns setenta essa música aí. Dali pra trás já havia música, hoje, pouco a. Cledir Ramil. Ele fez essa dupla durante muito tempo com o irmão. Aí, como bons gaúchos, os judias ficaram de mal. E aí resolveram não cantar. Não, brincadeira. Eu não perco uma oportunidade pra falar uma... Na verdade, essas bobeiras que eu acabo falando aqui, é o Jefferson que fala aqui no meu ouvido. E eu acabo soltando aqui. Porque ele é engraçado. Ele é engraçado e eu tenho que copiar. Por exemplo, eu queria dizer também aqui, aproveitar e dando parabéns ao Cledir, esse que você tá ouvindo cantar aí, da dupla Cleiton e Cledir, que aconteceu mais um milagre lá no São Paulo. O Juvenal Juventus contratou mais um jogador. Fora aquele, contratou mais um. Mais um milagre. Enfim. Além do milagre, você perde só de dois a zero, né? Além deles, quem faz aniversário hoje é... Praça Domingo tá vivo ou já virou rua? Tá vivo. Tá vivo, né? Tá praça. Não virou rua? Não, ainda não. Então, fazendo aniversário hoje também, o Paulo Miklos, como eu já falei, estaria fazendo aniversário, o fundador da Grif Dior, o Christian Dior. E também, estaria fazendo aniversário hoje, esse virou rua. Aliás, esse nunca vai virar rua. Lindomar Castilho, já morreu, mas não vira rua. Por quê? Pô, esse matou a Helena de Gramont, só quer dar uma rua no nome dele, pô. Lindomar Castilho. É, Castilho, isso. É, Castilho. Ele, grandes sucessos, entre eles, aquele Você é Doida Demais. Um excelente cantor, uma belíssima voz, mas acabou, infelizmente... Aliás, morreu muito deprimido por conta desse assassinato, violência contra a mulher. Mas foi por amor. Enfim, né? Não vou nem comentar esse tipo de coisa, mas, enfim. Foi um grande artista, mas teve essa mancha terrível na sua vida. Lindomar Castilho estaria fazendo aniversário hoje, nasceu em 1940 e morreu realmente amíngua. Morreu muito deprimido, muito mal e não conseguiu tirar, se libertar do peso de ter assassinado a companheira. Que, aliás, Helena de Gramont... Não, Eliane de Gramont. Eliane. Eliane de Gramont, que era esposa dele, foi assassinada por Lindomar Castilho. É irmã da Helena de Gramont, que é repórter da Rede Globo há desde que eu me conheço por gente. E que é esposa do querido China, Juarez Soares. Helena de Gramont é casada com China, Juarez Soares. Também há uns 40 anos ou mais, se não me engano. Aliás, o Juarez sumiu, né? O Juarez não, não fala assim, está na Rede TV. Não, eu sei, mas... Está na Transamérica também ou não? Está na Transamérica. Isso. Não pode falar de rádio concorrente, não? Eu conheço. Como é que você fala isso? Na Rede TV pode. Mas como concorrente se nós estamos acima? Então, para baixo não tem problema. Não pode, não tem problema? Para baixo podemos falar de todas. Bom, minha gente, esse é o Jornal da Terra. Vamos fazer o nosso primeiro giro de notícias. Como eu já falei, o Rúdio não pôde estar conosco hoje. Eu estou aqui com o senhor José Araújo. Já vamos falar da política de Carapicuíba. E ele, o Rúdio Ribeiro, falará conosco amanhã. Hoje, ainda, durante o programa, vamos bater um papo com o Fláudio Azevedo Limas, falando de educação aqui no programa. O Fláudio vai nos conceder uma entrevista. Vai estar aqui ao vivo, na sexta-feira. no programa. Vai falar de política na sexta-feira. Ele é pré-candidato a deputado federal. Ele vai, desde que começou a participar do programa, para a primeira vez, falar essencialmente de política. O Fláudio fala semanalmente aqui no programa, no tema que ele domina, que é educação. E, especialmente, educação pública. Então, hoje, daqui a pouco, conversaremos com o Fláudio Azevedo Limas. Mas não esqueça, não esqueça. Sexta-feira, ele vai falar de política ao vivo, em entrevista exclusiva aqui no Jornal da Terra. Cinco e vinte e três. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. O prefeito Jorge Lapas acaba de entregar uma importante obra de contenção de encosta na rua Francisco Morato, na Vila Menque, Parque Bandeirantes, na zona norte da cidade. Além disso, foi possível viabilizar um espaço de lazer para a comunidade e garantir mais segurança na área com a entrega de um parque. O muro de contenção oferece maior estabilidade à área de encosta, já que o local era uma área considerada de risco de deslizamentos. Além da criação de galerias e bocas de lobo, a prefeitura também construiu valas de escoamento, que servem também para acesso à tubulação. O local também já tem a nova praça, academia ao ar livre, mesas de concreto com tabuleiro de xadrez e bancos, além de playground infantil. A obra está ao lado da nova praça que dispõe de brinquedos, como Casa do Tarzan, com rampa escalada, escorregador, ponte e escada marinheiro. Há ainda um plantio de árvores, arbustos e grama. Até o próximo dia 30 de janeiro, a ETEC de Barueri receberá inscrições para o concurso de vagas remanescentes da segunda série e do ensino médio. O processo seletivo será válido para o primeiro semestre letivo de 2014. No ato da inscrição, será cobrada a taxa de R$ 25,00 que será destinada à APM, Associação de Pais e Mestres. O candidato deverá apresentar requerimento próprio completamente preenchido, declaração de matrícula da escola de origem ou histórico escolar, comprovando os estudos anteriores realizados no ensino médio correspondentes à primeira série. As inscrições devem ser efetuadas na Secretaria da ETEC de Barueri, na rua João Batista Soares, 440 Novo Centro Comercial. As provas serão aplicadas no dia 31 de janeiro, às 10 da manhã, na própria ETEC de Barueri. O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 30 minutos. A classificação final será divulgada na ETEC de Barueri no próximo dia 5 de fevereiro. Entre os dias 5 e 9 de fevereiro, Osasco será a sede de mais uma edição do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Feminino. As partidas serão realizadas no Ginásio de Esporte Professor José Liberati, a casa da equipe do Molico Osasco, campeã sul-americana em 2012, quando a cidade também foi sede da competição. Essa será a 14ª edição do torneio e o acordo para sediar a competição saiu na semana passada, após reunião entre o prefeito Jorge Lapas, o secretário de Esportes, Tinha de Ferreira, e o técnico Luiz Omar de Moura, comandante do Molico Osasco. Agora são aguardadas as confirmações das equipes participantes. Como o Molico Osasco venceu a Copa do Brasil, que foi disputada semana passada em Maringá, o vice-campeão, SESI, garantiu também uma vaga no sul-americano. Vale lembrar que o campeão sul-americano terá vaga garantida no Mundial de Clubes. Jornal da Terra Apresentação Rodrigo Lobo São cinco horas e vinte e sete minutos, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Hoje comigo aqui no estúdio, o senhor José Araújo, nosso comentarista, que traz as notícias dos bastidores da política de Carapicuíba, senhor José Araújo, na cidade de Carapicuíba, que candidatos em potencial ou deputados que vão tentar manter o seu mandato, vão tentar se religer, já estão se movimentando na cidade? Evidentemente, o Marcos Neves é um. E o outro, o Isaac, né? Isaac Reis, né? Isaac Reis. É, que já são os dois... Da cidade mesmo. É, que são deputados, né? Os dois já estão se mexendo, lógico, é justo, tentativa de reeleição, né? E agora candidato, pré-candidato existe um monte. Tem aquele que tem a certeza que vai ter o voto dele mais da mulher, mas é candidato. Aqueles eternos candidatos, sabe? E o pior desses caras é o seguinte, um cara de pau, que eles pegam o panfletinho que eles são candidatos, aí vão passear na terra deles, lá no cofundório do Judas, chegam lá e dizem, Ah, eu fui deputado, eu fui deputado em Carapicuíba. Como deputado em Carapicuíba? Eu falo pelo menos o estado de São Paulo, mas o cara não teve nem voto. Mas o cara pega o boletinho, o folhetinho que ele fez aí, o Santinho, né? É, o Santinho. Pega o Santinho. Aliás, é maldade chamar esse Santinho, né? É, é. É bem maldade. É uma maldade. Porque só devia se chamar Capetinha. Os Capetinhas. Porque, né? Pelo nível dos nossos políticos, devia se chamar Capetinha. É, coitado daqueles que são, de fato, Santinho, né? Que é distribuído por promessa, outras coisas, né? Então, infelizmente, é isso. Agora, candidatos, candidatos tem vários, né, o Lobo? E eu acho que é muito bom. A democracia, a beleza da democracia, é justamente isso. Eu acho que todo aquele que vota tem direito de ser votado. Agora, precisa, para isso, ser militante. Mas tem que procurar um partido. Tem trinta e tantos partidos aí. Procura um que está de acordo com o seu ponto de vista e passa a militar. E fazer algo para a sua comunidade para poder pedir votos, não é isso? É verdade. Agora, a maioria dos compromissos desse pessoal é com eles mesmos, sabe? Com ele e os seus. Poucos deles têm compromisso realmente com o seu município, com o seu estado, né? Infelizmente, é isso. Quando o camarada sai para a rua para pedir votos, então ele tem a receita para tudo. É uma panaceia. Ele tem remédio para tudo. Quem de fora da cidade levou muito voto de Carapicuíba? A Bruna Furlan, por exemplo? A Bruna, o Gil Arantes, quando foi deputado. O Furlan, uma vez, quando ele foi deputado federal, ele teve em Carapicuíba 32 mil votos em Carapicuíba. É muito voto. Muito voto. O Gil parece que... O que você elegeu ali? Na última eleição do Gil Arantes para deputado, ele teve em Carapicuíba e parece que foi 17 mil, quase 18 mil votos ele teve em Carapicuíba. Mesmo tendo candidato do local ali, disputando. Quer dizer, o que dá dó da tristeza para nós, é que a maioria desses pessoal tem voto na cidade. Pois vira as costas. Vira as costas. Eu até brincava falando mesmo para o Furlan, e aqui eu quero repetir o que eu disse para ele. não estou dizendo por trás, eu disse para ele que ele teve 32 mil votos em Carapicuíba e quando ele passava na Castelo Branco só olhava para lá. Nem para o lado de cá ele olhava. Isso eu disse para ele. Pode até ser uma certa maldade da minha parte, uma cobrança mais dura. Uma certa maldade. Mas acontece que é o que de fato faz a maioria desses... É, mas o senhor tem razão. É o que faz a maioria desses elementos. Não, essas observações elas podem parecer ferinas, mais duras, mas elas precisam ser feitas. Tem muito disso. Você vê isso, quando não temos candidatos de outra ponta do Estado, gente que você nunca ouviu falar, que nunca mais vai pisar na tua cidade e vem lá e leva 10 mil votos, 15 mil votos. É um absurdo isso. Então, você veja nessa última eleição mesmo, o Tiririca teve não sei quantos minutos, não sei agora, não tem. Quem? Tiririca. A quantidade de votos. E a única coisa que ele devolvou até agora para Carapicuíba foi quando assiste alguma piadinha dele na televisão. Ah, tá bom, né? Tá bom, pelo menos o pessoal. Teve aí um departamento aí, acho que o Diaese elegeram um dos mais, deputados mais ativos, não sei o que. Não, não, mas é ativo mesmo. Essa que é a diferença. Olha, você veja, os caras mais criticados, você pega o Romário. Muito ativo. O Romário muito ativo e na área dele, na área que é da área do esporte, ele tem sido realmente... Esporte e deficiência física. É, dessa coisa, tem que trabalhar muito bem. Você pega o Popó lá da Bahia, aquele boxel, também tem sido um deputado de... É mesmo? É, tem sido. Eu tenho visto notícias lá da Bahia. Popó não virou rua ainda, não? Não, não. O Popó é novo, né? O Popó é novo. É, ele ainda tem... Ainda dá para lutar ainda, ainda. Ah, é? Por enquanto ele está lutando pela vida dele e da família dele, né? Mas está... Mas ele não... Eu estou lutando, ele está bem. É, ele está bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que muitos outros chamados doutores, né? Que criticam esses que não são, mas esses são os que menos traz para o seu município, né? Osasco sempre se deu bem aqui. Aqui sempre teve dois, três deputados. Aqui nós tivemos o federal. Nós tínhamos Rossi e o João Paulo, federal daqui. E estadual. Tinha o Zírio, o menino lá, aquele outro PT, o Barbudinho lá, esqueço o nome dele. Marcos Martins. Marcos Martins, né? E teve mais. Aqui teve vários deputados. Osasco, desde a sua emancipação, sempre teve representação na Câmara... na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Nós tivemos o Guaçu, como deputado federal. Daqui nós tivemos o Valadão. O Zupo, Carlos Dupo, né? Que está assumindo, mas ele sei, eu sei onde ele está. Ele está numa secretaria, acho que dá promoção social, lá na Bela Cinta, em São Paulo. É num setor lá onde distribui cadeira de rodas, essas coisas assim. Ele não está naquela região lá. O Zupo. Mas são pessoas daqui de Osasco que sempre realmente mantiveram o seu trabalho com Osasco, viu? José Arauz, mudando um pouco de assunto, antes de nós conversarmos com o Fláudio Ezevedo Limas, e o tal do rolezinho, né? Tem se falado muito na imprensa o tal do rolezinho. E segundo os amigos aqui do Quintal da Notícia, porque eu falo a fonte. Eles publicam fotos nossas, publicam citações nossas e não falam. Eu tenho uma raiva disso. Deixa eu confessar que eu tenho uma raiva disso. Acho uma falta de respeito muito grande. mas eles notíam aqui que no próximo dia 25 vai haver o primeiro rolezinho da região Oeste. E aí, Enxu, vai lá nessa? Enxu é o Jefferson Miro, pra quem está me ouvindo. Bom, hoje em rolo, o Jefferson sabe muito bem. Rolezinho. Ah, é só um rolo pequeno? E aí, nós damos data e horário aqui pra colaborar com o rolezinho? É, no Shopping União, dia 25, e, olha, e nós temos até o nome das pessoas que estão organizando. Olha que engraçado. E mais vai haver uma interferência, pelo menos uma observação à distância da Polícia Militar. Porque, e evidentemente eu vou perguntar pro senhor a sua opinião, mas ontem nós falávamos aqui com o Ralf Silva, pra entender a opinião dele, mas me parece que o grande problema desses tais, desse modelo aí, que se chama agora rolezinho, desses encontros, é porque eles estão sendo organizados em locais fechados e que não cabem essa quantidade limitada de pessoas. E no meio vão os baderneiros, vão os black box, vão toda essa turma aí, é aberto pra todo mundo. Você vê lá no Facebook e vai quem quer. E ouve no rádio, né? Também tem uns caras de rádio que acabam falando também, né? De encontro de rolezinho. Eu acho um absurdo isso, mas tem uns caras que falam. O que o senhor pensa dos rolezinhos? Olha, Lu, eu acho o seguinte, eu fui uma pessoa que sofri, inclusive, penalidade da ditadura e lutei pela abertura democrática. participei ativamente e quero crer que quem está promovendo ou pelo menos está querendo se aproveitar dessas manifestações desse jovem que quer aparecer de uma maneira ou de outra, pessoas que estão incomodadas com a democracia. Eu quero badernar com isso. Isso não é bom, porque acontece o seguinte, tanto vai nos shoppings, tanto vai aquelas pessoas que estão simplesmente passeando e não têm condição de ir no cinema, mas vai, vem o pessoal, anda, toma um sorvete, encontra um amigo, entra em uma daquelas casa, daqueles barques, lá dentro, toma um shop, toma uma cerveja e tal. Mas tem aquelas pessoas que vão, de fato, comprar alguma coisa, como esses dias mesmo, no Shopping União, fui lá com o meu filho, minha nora e minha netinha de dois anos. Agora, e se de repente aparece uma turba dessa, como é que a gente vai se dar com isso aí? Então, eu acho que é o seguinte, o direito de ir e vir não pode ser cerceado, mas também é o direito de quem está lá para fazer compra. E tem os investidores, o Lobo. Não é barato, o camarada para manter uma loja hoje, num Shopping União, ou mesmo no Shopping Plaza, aqui, em qualquer um desses Shopping aí, não é fácil, aluguel, imposto, telefone, água, desempregados, custo social. E aí, vem uma turma de pessoas que estão bravas, não sei porquê, porque eles querem que as coisas caiam do céu, e as coisas não caiam do céu, não, todos nós temos que ir buscar, temos que ir buscar, temos que trabalhar. Então, não é justo, de jeito nenhum. Democracia não é isso, não. Tem gente incomodada, com abertura, com as coisas que estão acontecendo, quer colocar tudo no mesmo saco, não é verdade, tem políticos safados, tem, mas tem muita gente boa, tem muita gente boa que tem que dar resposta para seus eleitores, tem que dar resposta para o seu município, na área da saúde, na área da educação, portanto, não pode ser bagunçado para essas pessoas que não tem o que fazer. Ontem mesmo, eu estava vendo pela internet, entrevista, da turma que fizeram um desses movimentos lá na Zona Leste, as meninas dizendo, eu fui lá para encontrar um namorado, para achar um amigo, para achar um companheiro, para beijar, para beijar, simplesmente, para encontrar beijar. Aí o camarada fala, mas você beija qualquer um? Beija, se o beijo for gostoso, então a gente marca mais um, marca mais outro e até rola mais outras coisas. Então, não é justo não, eu acho que as autoridades também têm que se preparar para esse tipo de coisa, não podem ir para cima, como eu vi pessoas que não tinham nada também com o negócio, isso a imprensa mostrou, câmeras de pessoas que estavam passando, filmou, pessoas que estavam com criança no braço, passando, e levou pancada também de policial. Não pode, acho que tem a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é uma das mais bem preparadas do Brasil, tem gente lá, capacitada, eu acho que tem que se preparar para não fazer, para não cometer a arbitrariedade, a barbaridade cometida por essas pessoas que não têm o que fazer e não estão em busca de achar o que fazer, que quer bagunçar, também não justifica o erro da outra parte. Então, acho que, agora, você quando deu aqui, você não deu o endereço e a hora só para o pessoal do rolezinho, mas também deu para as autoridades o horário local. Não, mas as autoridades já sabem, já. É isso. É, sim, vim a vinte e cinco e no Shopping União. Vinte e cinco, no Shopping União, a tanta hora. A polícia, segunda nota aqui do quintal da notícia, a polícia estará observando a distância. É, tem que observar e primar por essa democracia. Cinco e trinta e nove. Senhor José Araújo, eu, nós já vamos voltar a falar aqui, eu preciso fazer um giro de notícias, só lembrar que eu estava até me esquecendo, amanhã, também vamos bater um papo com a Patrícia Mattielli, que é jogadora convocada aqui da região para a seleção de handbol, se apresenta na segunda-feira que vem, se não me engano, e vai integrar essa seleção campeã mundial. Parabéns ao handbol de Itapevi, parabéns à Patrícia Mattielli. Eram duas, né, parece que são... A Xepa também vai? Patrícia Xepa. As duas Patrícias. Patrícia Xepa e Patrícia... A Patrícia Xepa é simplesmente a melhor jogadora de handbol de praia do mundo. E atua no handbol de quadra de Itapevi. Então amanhã nós vamos conversar com a Patrícia Mattielli, vou ver se eu consigo falar com a Patrícia Xepa também. São cinco e quarenta. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A Prefeitura de Santana de Parnaíba já retomou no último dia dez de janeiro as obras de construção do Parque Municipal do Colinas, na Anhanguera, localizada em frente à rua Iolanda Morrali, num terreno que possui aproximadamente trinta mil metros quadrados. No local, estão sendo assentados piso alto travante, instalados bebedouros e construídos cinco quiosques, mais academia ao ar livre e o campo de bocha. Além da conclusão do portal da entrada do parque, plantio de árvores e mudas nativas fornecidas pela Secretaria de Meio Ambiente. No local, será construída ainda uma base da Guarda Municipal Comunitária, proporcionando assim mais segurança aos frequentadores do parque. O Parque Colinas é uma antiga reivindicação da população da região que luta por mais espaços adequados ao lazer. Visando propiciar mais alternativas para a prática de atividades recreativas aos moradores do Parque Continental e região, o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, anunciou que o Parque da Amizade irá dispor de academia ao ar livre. Dando continuidade à prática de acompanhar de perto todos os serviços municipais, o prefeito esteve no bairro na manhã da última segunda-feira quando conversou com moradores, atendendo à reivindicação de munícipes que usufruem do espaço, o prefeito anunciou que, além dos equipamentos esportivos, o local irá receber serviços de manutenção. As academias ao ar livre virarão febre na cidade de Osasco. A administração Lapas vem tocando o seu projeto de implantar uma academia ao ar livre em cada parque e praça de médio porte da cidade. O aumento de consumo no período de final de ano teve reflexo direto sobre a economia da região oeste. A arrecadação do ICMS imposto sobre circulação de mercadorias e serviços nas oito cidades dessa área cresceu trinta por cento entre novembro e dezembro. O tributo que funciona como termômetro da economia, pois incide sobre a prestação de serviços, também registrou alta de vinte e seis vírgula seis por cento sobre dezembro de dois mil e doze. Embora seja um imposto estadual, vinte e cinco por cento do total arrecadado é destinado a cidades onde ocorre a prestação dos serviços. Em dezembro do ano passado, o ICMS rendeu cento e trinta e oito milhões de reais aos municípios, contra cento e seis milhões destinados em novembro e cento e doze milhões em dezembro de dois mil e onze. Dentre as cidades da região, Barueri recebeu a maior fatia, cerca de quarenta e um milhões de reais. Osasco aparece na segunda colocação com trinta e três milhões de reais. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São cinco horas e quarenta e três minutos. Esse é o Jornal da Terra, um jornal falado pra ser ouvido onde sua cidade é a nossa notícia. O senhor José Raújo está aqui conosco hoje. Pedi só um minuto de atenção, senhor José Raújo, licença pro senhor, pra conversar com o Fláudio Azevedo Limas, o material que nós colhemos com ele pela manhã, falando de alguns temas importantes relacionados à educação. Fláudio Azevedo Limas, uma boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo, é um prazer novamente estar falando aqui com vocês, principalmente no que se refere à educação. São cinco e quarenta e quatro o Fláudio ano da Copa do Mundo e a gente percebe que todos os investimentos são focados pra esse torneio, pra Copa do Mundo. De alguma forma, esse olhar todo focado na Copa do Mundo prejudica a educação do país? O primeiro é uma grande falácia. Isso é, na verdade, uma, é defendido, né, essa informação, inclusive, ela é colocada pela oposição, até porque esses dados não são reais, não tem nada a ver a Copa do Mundo com os investimentos em educação, porque as meditações são verbas carimbadas, a Copa é outra coisa. São cinco e quarenta e cinco, bom, se não vai interferir, como explicar números que o investimento da Copa não prejudica os investimentos da educação? Você tem dados disso? Tem, nós temos informações, inclusive, da CGU, da Controladoria Geral da, ou seja, a Controladoria Geral da União, onde atestam, né, que só nos municípios onde tem, onde serão realizados eventos da Copa do Mundo, ou seja, jogos da Copa do Mundo, são investidos em educação mais de cinquenta e cinco bilhões de reais. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque os recursos da Copa, grande parte desses recursos são recursos de investimentos e empréstimo do BNDES, que eles emprestam para qualquer pessoa jurídica, por exemplo, que levar um projeto lá. E os estádios são legados que ficarão, e os estádios não são públicos, os estádios são privados, são de clubes, são de empresas, e não existe recursos para a construção. O que existe, na verdade, é a questão da mobilidade urbana, é levar metrô próximo a esses estádios, na verdade, melhorar o acesso dos ônibus, dos trens, e novamente dos metrôs, então é isso que, esses são os gastos que estão colocando na Copa do Mundo, mas aí vai ficar para a população. Está levando, por exemplo, um metrô que vai até o aeroporto de Cumbica, então isso aí não vai acabar depois da Copa, é que para se fazer a Copa precisa você criar infraestrutura, então não tem nada a ver, o verbo é de educação, são recursos carimbados, que independente da Copa, eles são alocados para a educação e não tem nada a ver, isso é disputa e discurso político da oposição, até porque eu duvido que qualquer presidente da República seria contrário, por exemplo, à realização da Copa do Mundo, que a questão para a nossa educação não se trata só da frequência de alunos na escola pública, a questão da cultura, a questão do esporte tem tudo a ver com o processo educacional brasileiro também. Claro, claro, estamos conversando aqui com o Fláudio Azevedo Limas aqui no Jornal da Terra falando de educação, ainda nesse tema, Fláudio, nas manifestações do ano passado, em junho, julho, falou-se muito que a Copa ia prejudicar investimentos na educação, na saúde, lembra-se vocês todos que estão vindo aqui no Jornal da Terra das faixas, queremos hospitais, educação, saúde, padrão FIFA, na sua opinião, essas argumentações, tem algo a ver? Não, absolutamente, até porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, aquilo que eu falei, é a mesma coisa de você exigir que toda a seleção do mundo jogue bem ou melhor do que o Brasil, ou seja, você tem que ter um padrão de qualidade do esporte, ou seja, o Brasil está criando a infraestrutura, já tinha, está melhorando a infraestrutura, que é uma exigência da FIFA, ninguém vai fazer uma Copa do Mundo se você não tem estádios, por exemplo, se você não tem concentração, e se você não tem um processo de mobilidade urbana que leve o torcedor até lá, até porque hoje no Brasil, a Copa do Mundo será realizada esse ano no Brasil, a antecipação dos ingressos é muito maior do que em outras Copas do Mundo, então mostra, eu acredito, que vai ser um grande sucesso a Copa do Mundo no Brasil, então não tem nada a ver uma coisa para outra, acho que o Brasil vai ganhar muito, vai ganhar no turismo, vai ganhar, por exemplo, no sentido de você fazer propaganda do que existe no Brasil, essas pessoas que virão para cá com certeza voltarão e não mais para a Copa do Mundo, mas porque o Brasil é um país que tem inclusive um setor hoteleiro extremamente avançado, eu acho que isso vai contribuir muito, então você terminar a Copa, tem pessoas que estão comprando pacotes que vão além da Copa, que vão, que virão para cá para assistir a Copa do Mundo, mas ficarão por um determinado tempo, e com certeza essas pessoas também, essas pessoas também voltarão e reafirmo novamente, uma coisa é a Copa do Mundo, são recursos, existe incentivo não só do governo federal, precisa deixar claro, incentivo dos governos estaduais e das prefeituras, até porque você pega um estádio, por exemplo, que está sendo construído no estado, ele tem subvenção das prefeituras onde esses estados são localizados e também dos governos do estado, também tem que investir em transporte, então o que está acontecendo é que o governo federal está colocando mais recursos porque isso vai ajudar tanto as prefeituras como ajudar os estados também, então há uma incompreensão, os movimentos que ocorreram no Brasil no mês de junho são movimentos de grande parte legítimo mas grande parte também manipulado pela mídia, e que na verdade tem todo um apelo social é evidente, você sabe, Rodrigo, que existe uma crise na saúde, por exemplo, e que o governo brasileiro tem enfrentado com mais médicos, hoje o programa mais médicos está sendo, através de pesquisa, está sendo aprovado por mais de 86% da população, então isso não é uma coisa qualquer, então ninguém jamais iria aceitar que você tirasse dinheiro da saúde e educação para aplicar na Copa do Mundo, isso são outros recursos, são investimentos públicos e privados, mas não são investimentos propriamente do governo federal para arrumar o estado para ter a Copa do Mundo, são investimentos do BNDES, que eles emprestam dinheiro tanto para o governo federal, como emprestam dinheiro também para empresas privadas. São 5h50, estamos conversando com o Fláudio Azevedo Limas, muito bem explicado, agora para a gente encerrar a conversa de hoje, Fláudio, preciso lembrar os pais e também a molecada, os jovens, que em função da Copa, tanto o governo estadual quanto as prefeituras estão antecipando o ano letivo, o calendário do ano letivo, isso é muito importante para que as pessoas se organizem, afinal, é um ano atípico. É, no estado de São Paulo, as aulas começaram no mês de janeiro, em anos anteriores, Rodrigo, começava no final de fevereiro até no começo de março, e eu acho importante, eu acho que Copa do Mundo é uma grande festa, eu acho que você ter aulas normais no período da Copa do Mundo é um grande serviço na própria educação, porque é importante que as pessoas, independentemente da sua condição social, que ele possa estar em casa, assistir o jogo do Brasil e de outras seleções também, e eu acho que dá para você compatibilizar, é um calendário, esse calendário não é só onde terão as praças, onde serão realizados os jogos, é no Brasil inteiro, porque o fato de um jogo ser na capital paulista, por exemplo, não significa que o pessoal da Bahia e de outros estados não esteja ali naquele momento assistindo o jogo, então nesse sentido eu concordo, eu acho que tem que ver uma mudança, e eu acho importante que nesse período as pessoas estarem totalmente torcendo para o Brasil, eu acho que isso é importante, que vai contagiar, na verdade, o clima da Copa do Mundo, como é o clima, por exemplo, do Natal, que as pessoas, independente de qualquer coisa, fazem as suas confraternizações, dão um presente, então a Copa do Mundo é um grande presente para o povo brasileiro, e o Brasil, você sabe, que é o país do futebol, né? São cinco e cinquenta e dois, claro, muito obrigado ao Fláudio Azevedo Limas, o cara que fala de educação pública aqui no Jornal da Terra, muito obrigado, o Fláudio que vai estar conosco também na sexta-feira, e aí para falar de política, Fláudio que é diretor da POSP, o Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino, e vice-prefeito de Itapevi. Fláudio, muito obrigado por essa sua participação, um abraço, e até sexta-feira, meu amigo. Rodrigo, eu agradeço mais uma vez a você, aos seus ouvintes, eu acho que é um espaço importante, fundamental, que trata sempre essa questão da educação, mas um contraponto, né? Você sabe que muitas vezes a imprensa tem, colocam as coisas, muitas vezes, coisas que não são verdadeiras, é preciso ouvir os dois lados, não só a matéria daqueles que criticam a Copa do Mundo, mas daqueles que defendem e justificam, inclusive, os gastos de que forma. É lógico que as pessoas têm o direito de duvidar, mas é importante ver os números e ver qual é a realidade e não apenas ficar tirando conclusões por esse ou aquele meio de comunicação ou dentro de uma esperteza política de oposição. Bom, cinco e cinquenta e três foi o Flau José Vê do Limas, nosso comentarista de política aqui no Jornal da Terra, falando com propriedade e fica para a nossa reflexão, né? O brado das ruas, teve seu exagero, não teve? Agora, é fato que não vejo essa questão da Copa tirar dinheiro da educação, não. O senhor José Araújo, um rápido comentário a respeito dessa dissertação do Flau, que o senhor bem conhece e o senhor acha que os investimentos feitos na Copa via BNDES, através de empréstimos, o dinheiro tem que ser gasto para melhorar a mobilidade urbana, essa coisa toda, tirou dinheiro da saúde e educação? Primeiro, eu quero parabenizar você por ter entrevistado o Flau e pela entrevista dele, pelo esclarecimento dele, que é isso que está faltando. Quando eu falo que a maioria dos municípios não tem comunicação social, eu acho que até a presidência da República não tem, porque teria que estar com esse tipo de manifestação dada pelo Flau, e maior esclarecimento. Eu tenho uma matéria em casa, eu estava procurando aqui durante a entrevista do Flau, a respeito do que vai gerar no Brasil. Quantos milhões já gerou na área hoteleira, de todas as áreas. Então, e não tem nada a ver com a educação. Tem a ver quando eu denunciei aqui uma mulher que comprando mercadoria no Lago Antônio Menquinho, Osasco, uma loja aberta vendendo sem nota. Isso sim, porque cada 25% do ICMS, daquilo que é pago na cada compra de coisa que você faz, isso sim vai para a educação. Sem dúvida. E esse não é um problema também que o senhor denunciou, não é localizado em Osasco, vamos pegar, por exemplo, a cidade onde eu moro, uma opção de lojas ali no centro da cidade também não emitem nota fiscal, e nós temos que cobrar. Tem que cobrar, sim. o senhor Araújo, eu queria agradecê-lo mais uma vez por estar conosco e dizer que eu amo muito a cidade de Carapicurba, é tudo brincadeira. Eu sei, eu sei, e o pessoal lá sabe também que... Na verdade é assim, o meu jeito de viver a vida é brincar muito, eu acordo, olho para o espelho e rolo de rir, porque eu olho para essa cara, pequenininho, anão, pequenininho, feio, cada dia é mais feio, inclusive. E as pessoas que achar... E quando eu vou beijar a namorada, eu tenho um rio muito na cara dela, como que ela tem coragem de me beijar? Mas enfim, né? Quando você tem namorada, né, Loco? É verdade. É, eu já falei que você fica falando mal das mulheres aí, você vai terminar morrendo solterão mesmo. Eu não falo mal das mulheres. É, não é, Loco? Eu só falei que em Carapicurba não tem mulher bonita. É, tá certo. E quem se sentiu ofendido, vocês sabem, o programa do Loco, vem aqui. Ó, Rua Luiz Turri, Avenida Luiz Turri, 660, pode vir aqui. Mulheres bonitas de Carapicurba, vem. Vem também se você não for muito... Vem também se fazer uma visita, não tem problema. É isso aí. Tudo é uma grande brincadeira. Mais uma vez eu agradeço a você, Loco, ao Jefferson, e ao ouvinte principalmente, meu amigo, o Virgínio, que lá tenho certeza da sua hora. Virgínio Poço. E o cara do açougue lá de Carapicurba? Ah, o do açougue. É o... Não, o da Marcenarito. O Toninho Mentira. O Toninho Mentira. Vamos acreditar em alguém que seja conhecido como pela alcunha de Toninho Mentira. Toninho Mentira. No dia que ele falar a verdade, vai ser o seguinte. Acabou. Não, morre todo mundo porque não acredita. Ele tá dizendo, olha aí o Tuzmame, e o cara não vai acreditar. Para hoje, tá terminando o programa. Um abraço, muito obrigado. Até a próxima semana. Amanhã, aqui no Jornal da Terra, além de entrevistar os jogadores do Handball do TAPV, vamos ter aqui o doutor José Pedro, o psicólogo José Pedro aqui conosco. chegando o Cacá Rodrigues, fazendo o som do sucesso do nosso querido amigo Ademir Laurantes. Jornal da Terra volta amanhã, cinco da tarde, aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, cinco da tarde.